COVID-19 e avaliação geriátrica ampla. A atenção à saúde da pessoa idosa requer uma avaliação integral e oportuna. A apresentação de doenças em pessoas idosas pode ser diferente da dos jovens. No caso da COVID-19, também são descritas apresentações atípicas nas pessoas idosas, tais como quedas, delírio ou disfunção aguda. As doenças se apresentam de forma diferente em pessoas idosas, pois podem ser influenciadas pela quantidade de capacidade intrínseca, definida como a soma das capacidades físicas e mentais de uma pessoa. A capacitação de profissionais de saúde e cuidadores para o reconhecimento oportuno de sintomas atípicos, a apresentação tardia de infecções e a prevenção de síndromes geriátricas é parte importante da resposta adequada dos serviços frente à pandemia pela COVID-19. A avaliação geriátrica ampla deve orientar uma intervenção integral e o plano de cuidados das pessoas idosas com COVID-19 não apenas o manejo da infecção, mas também otimizar os resultados de saúde e a manutenção das capacidades. Música Música Legenda Adriana Zanotto